Patrimônios Históricos e Culturais Italianos A Itália é sinônimo de arte e história. Belezas artísticas estão por toda parte e cada canto do país guarda surpresas infinitas e maravilhosas. A nossa é uma das maiores heranças artísticas e culturais do mundo. A Itália possui o maior número de bens artísticos e culturais declarados Patrimônio Mundial pela Unesco. Na verdade, 55 sítios italianos estão incluídos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. De acordo com a instituição, dois terços do Tesouro Artístico Mundial estão na Itália. A Toscana, que é apenas uma das regiões da Itália, possui sozinha mais tesouros artísticos que o segundo país do mundo na lista de Patrimônios Históricos. Estes locais da Itália são bem conhecidos. As Dolomitas, a cidade de Verona, Ferrara e o delta do rio Pó. Os centros históricos de San Gimignano, Firenze e Roma, Vila Adriana e Vila d'Este, a área arqueológica de Pompeia, Osace de Matera, a costa mafitana e as Ilhas Eólias são apenas algumas, entre muitas outras. Todos os 55 locais são destinos de viagem para quem busca história, arte e cultura no Bel Paese. Tão grande é essa busca que o icônico Coliseu, em Roma, se tornou o monumento mais visitado no mundo em 2019. Outra maneira indescritível de se reconhecer a história é através dos burgos italianos. Os Borghi preservam a identidade, os saberes e as profissões locais. Um patrimônio tangível e imaterial único no mundo. Essas pequenas aldeias são capazes de elevar a qualidade de qualquer viagem, pois colocam os viajantes em contato direto com as comunidades locais e dão a eles uma compreensão das origens do lugar e o desejo de que esses costumes sejam preservados e respeitados. O Borghi pode representar uma ferramenta de enriquecimento pessoal para o viajante e criar novas formas de turismo sustentável, em harmonia com os ritmos distintos dessas pequenas aldeias, capazes de proporcionar uma experiência autêntica em contato direto com a natureza e a história. De norte a sul, a Itália pontilha de Borghi e seguindo suas pegadas, cada viajante pode seguir seu itinerário pessoal único de acordo com seus interesses. arte, história, comida e vinho. Tradições, cultura e eventos. Talvez um pouco menos conhecido na Itália, mas ao mesmo tempo surpreendente e fascinante. Quer saber mais sobre a Itália? Acompanhe nossas redes sociais.